Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez nosso curso de probabilidade que é muito ligado à biologia no momento, que é sobre genética. Nós vamos resolver essa questão de outra forma, que eu resolvi na aula anterior, de uma forma alternativa, que seria a seguinte. Qual é a probabilidade de um casal ter dois filhos, sendo um menino e uma menina? Em primeiro lugar, vamos aqui colocar as situações existentes, certo? É o seguinte, vamos dizer que o O é menino e a menina. Então, para ter o primeiro filho, o casal pode nascer menino ou menina. Então, vamos nascendo menino. Se nascer menino o primeiro filho, o segundo filho também pode ser menino. Se nascer o primeiro filho menino, o segundo filho pode ser menino. Se nascer o primeiro filho menino, o segundo filho pode ser menino. Se nascer o primeiro filho menino, o segundo filho pode ser menino. Mas a resolução que eu faço é a seguinte. Se eu quero ser um menino ou uma menina, ele mantém sua ordem que vai ser um menino ou uma menina. Então, eu posso ter o seguinte. Menino e menino. Menina. Certo? Ou pode ser menina e menino. Ou seja, nas duas situações, eu tenho um menino aqui e aqui. E tenho uma menina aqui e aqui. Aqui e aqui. Perfeito? Então, agora, é só a gente ver. Por exemplo, qual é a possibilidade do probabilidade de nascer um menino? Normalmente, a metade é menina e a metade é menina e a metade é menina. A probabilidade é meia. 1,2. Ou seja, é igual a 1,2. Que dá meia. E a probabilidade, vamos colocar aqui, centralizar para facilitar. E de nascer menina, também é meio, porque é a mesma do menino. E a de nascer menina, também meio, 1 dividido por 2. E de menino, 1 dividido por 2, que é meio. Aí, o que é que acontece? Para eu saber o resultado, por exemplo, total, dessa primeira situação aqui. Essa primeira situação aqui, eu vou ter que multiplicar. Igual a 0, independente, 0. Primeiro filho, a independente, o segundo filho. Dá 0,25. E a mesma coisa aqui na segunda. Igual a esse aqui, vezes esse filho. Como são duas, dois ramos aqui, duas situações bem diferenciadas, eu posso somá-las. Eu tenho uma nascer o primeiro menino, depois a menina. E na outra nascer o primeiro menino, depois a menina. Para eu saber o resultado, eu somo as duas. Que é igual a essa, mais essa. Que deu 0,50. Mas, 0,50, normalmente, a gente dizia isso em termos de porcentagem. É só a gente multiplicar por 100. Então, isso aqui daria 50%, né? E 50% é a mesma coisa que igual a 1 dividido por 2. Tá? E a nossa resposta final é essa daqui. Que é uma alternativa que a gente tem que se desenvolver anteriormente. Que é a mesma questão, de uma forma um pouco diferente. Você, como é o caso, vê as probabilidades aqui de cada um. São dois ramos, duas situações. Somam as duas, 0,55, 0,50, 0,50, 0,50. Grato pela atenção. Até a próxima e continuem assistindo. Mande seus comentários. Avaliem nosso canal. Avaliem nosso canal.